Criatividade Você acorda e quer se maquiar e tudo para aparecer, você bota o filtro e já resolve, entendeu? Persistência Está passando em sua rua o carro da GD Óvulos Os setores que tem vaga É uma área que você não fica desempregado, né? E as lições de quem conquistou o trabalho tão sonhado No mercado de trabalho você quer me abrir muitas portas Onde está o emprego? No Câmera Record